E vamos que vamos galerinha A Roosevelt aqui com mais uma Build Mais uma bela build Essa build aqui é build também De lança Galera, é uma build anti-luna Uma build de lança Anti-luna aí Que eu finge, galera, beleza? Então eu vou estar falando da build E logo em seguida a gente vai estar encarando a lunasta Pra ver se essa build é boa Belezinha, galera? Então lembrando, não esqueço daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu canal Me ajudar aí se inscrevendo Eu agradeço demais, galera Então vamos embora Vamos ver como é que ficou aqui os equipamentos Aqui, vamos lá Estou utilizando a crista que já da legiana Essa bela lança Amuleto de vida 3 Manto antifogo e temporal O 7 Estou utilizando aqui a coroa do Kaiser Y Pelo olho crítico e reforço crítico E também é o seguinte Ela está usando 3 peças dela, galera Evita que a arma perca o fio durante acertos críticos Isso é muito bom Então estamos aqui com a coroa Armadura aqui da Imperatriz Beta Pela graça da luna Ela aumenta o limite de vigor Tem o limite de vigor dela aqui Muito bom Estamos utilizando também a avambraça de Kaiser Y Olho crítico e reforço crítico Cinturão de Kaiser Y também Tem o olho crítico aqui E perneiras da Imperatriz Beta Junto com o peitoral Nos dá aqui Uma graça da lunastra Que aumenta o limite de vigor Então vamos lá para os adornos, galera O ato dos adornos A lunastra, galera É interessante você deixar o seu vigor no máximo Que a lunastra é um dos bichos mais chatos Para mim que tem aqui Ela dá um dano muito forte Naquele fogo dela que ela joga Aquilo fica te corroendo O seu life E é muito ruim Então eu sempre deixo Quando eu vou enfrentar a luna aqui Por exemplo, com essa build de antiluna O life no máximo, galera Então é bom Então vamos nos adornos Aqui na lança Eu utilizo aqui uma joia gerada 1 Na coroa Olhos da Mente 2 E joia crítica 2 Na armadura Joia especialista 1 E duas joias de resistência a dragão E é porque a lunastra tem uma mistura De dano de dragão Com aquele fogo E dano de fogo Então eu acho interessante No avanbraço Joia crítica 2 Mais no cinturão Uma joia de dragão 1 E joia especialista 1 E nas perneiras Joia crítica 2 E joia de geada 1, galera Então essas aqui São as joias que eu utilizo Nessa build antilunastra Então vamos ver aqui as habilidades Olho crítico está no máximo Reforço de vida tem que estar no máximo Acho interessante deixar o reforço de vida No máximo, galera Porque ela arranca muito dano Ela dá muito dano mesmo Aquela explosão dela é um dano lascado Resistência a dragão no máximo E reforço crítico também está no máximo, galera E o ataque de gelo ali É dessas duas joias de geada Que eu botei Para aumentar o ataque de gelo Da lança A lança está com Com 450 de ataque de gelo Mais correto de afinidade Então é isso, galerinha Vamos lá Vamos testar essa build aqui Contra a lunastra A guerrida, né Solo Vou testar lá solo, né É aquilo, galera Testar uma build solo É diferente, né De testar aí Com a galerinha, né Build solo Você vai sofrer muito mais dano, né Você vai estar ali solando sozinho Então é meio complicado, né Pode ter mortes? Pode ter mortes É lógico Você vai estar sozinha ali com ela Diferente que você tiver Num grupozinho aí Num copo bacana, né Aí já fica mais suave Mas vamos solar aí com a lunastra E vamos ver como é que essa build aí Se comporta Então vamos lá, galerinha E vem comigo Vamos ver o potter, galera E vamos que vamos Testar essa bela build Anti-lunastra, galera Vamos ver se essa build Ela realmente funciona, hein Vamos partir, então E vamos ver Vambora Vamos atrás da nossa Querida luna Vamos lá Vamos ver onde ela se encontra Dona luna Dona luna Cadê você Opa, lá Tá ali Eu vou usar meu mundo temporal E partir Bora, bichão Vem pra cá Vem pra cá Vem Deixa a tonel Vai pra onde, bicho Nossa Nossa, deixa eu sair daqui Olha o que ela faz Ela é muito chata O bicho chata O bicho chato Bora Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acabou aqui o meu manto Vamos lá 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 Puxa lá pra cá Mas não adianta Ela enche a tela com esse fogo azul dela Ela enche a tela O que ela fez? Enche o fogo aqui Sair daqui Vem pra cá Opa Opa Eita Luna Extra A Luna é um dos bichos mais chatos que eu acho aqui no jogo, galera Ela é muito, muito chata Ela é um dos mais chatos que tem aqui Ela é chata mesmo Pronto, estourou e eu tô longe Ela é a do mais chata que tem a ela Ela é um dos mais chatos que tem a ela Pronto, já voltou lá pra cabaninha Ela é muito chata A Luna é muito chata Até agora a build tá aguentando, galera Tá aguentando Vamos lá Vamos lá, vou pegar mais Tadadinha aqui E vambora Vambora Continuar Vamos lá Vamos lá Deixa eu sair desse fogo aqui E correr pra cá Ela vai te mandar Desse foguinho Esse é o problema da Luna Ela nunca vai parar Desse fogo Eu disse que tem que ter o life no máximo, galera Life tem que tá no máximo aqui Ela dá muito dano Muito dano Opa Meu monte já tá pra usar Pronto Aí eu Só na cabeça Bom, ainda bem que eu tô com meu manto Tô preso aqui no canto, galera Olha só O que que ela fez Prendeu ali no canto, a danada Tchau 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 Vou usar meu outro manto Não consegui ainda encher meu life Porque ela deu um berro Na hora que eu vou encher life Ela dá berro Vou pra cá Encher meu life Usar outro manto Pronto Montei Montei Montei, bichona Acho que eu errei o botão, galera Errei o botão aqui Infelizmente eu vou cair Eu errei o botão Ah, apertei o botão errado Pra segurar Não segurou Que pena Que pena Não segurou Apertei o botão errado Não segurou Eu perdi o botão errado Eu perdi o botão errado Eu perdi o botão errado Vambora Monta de fogo Tá firme Vou pegar uma poçãozinha aqui Vou tentar ver se consigo derrubar aquilo na cabeça do bicho Isso vai ajudar bastante Na peleja Opa Foi justamente Onde eu queria Nossa Queria atingir o negócio ali Mas não conseguia atingir o que eu queria Então vambora Opa Sai daqui Ah, elas saíram fora Opa, peraí Tô preso no canto Deixa eu sair do canto Vem pra cá, bicho Tentar atrair ela pra cá Ah, ela já tá aqui Nas minhas costas Ô, bicho Que chato você, né Ai, peraí Ai, peraí que eu tô ficando preso nas coisas Galera Que coisa Vamos mais um portão Haja porte, galera Haja porte Haja porte Haja porte Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Opa, vai estourar Sai daqui Sai daqui Tá tomando um negocinho Mas tá cheio de fogo Ah, não deu Ah, não deu Não deu Cai em cima daquele fogo ali Felizmente não deu Galera Cai em cima daquele fogo ali Não deu pra escapar Não deu pra escapar Não deu pra escapar Cai justamente em cima daquela labareta Ali já era Ali já era Vamos lá Vamos lá Vamos continuar O irmão Temporal já tá de novo firme Olha Aquela labareda dela ali É complicada Ela me pegou naquela labareda Já era Não tem build que consiga Aguentar aquela labareda dela ali Galera Não tem Não tem Não tem Não tem Carro de novo Safada É galera A build é boa Mas aconteceu aquele Desafortunamento ali Que eu caí em cima da labareda Na hora que eu tava tomando Meu Meu negocinho Galera Então Acontece Mas Tá aí A build funciona Galera A luna A luna é bem complicadinha A luna Ela é muito complicadinha Acho que dava até pra pegar outro manto Vamos lá Vamos pegar outro manto Esse manto aqui já era mesmo Vamos ver outro mantinho Que tá pra pegar aqui Vamos ver o que eu posso pegar aqui Manto antifogo Tá ali Manto antidragão Pode ser Não sei Pode ser Vamos lá Vamos ver se esse manto é interessante Vamos ver aqui Vambora Vamos partir lá Tô com bomba Tô né Tô Mais bombinha Vambora Pula meu filho Botar uma bomba na cabeça E vou usar esse manto antidragão aí Pra ver se é interessante Pronto Pronto Ok galera Vamos partir agora Pois finalmente Vamos lá Eita Acho que esse manto antidragão É bom não hein galera Ih Acho que fiz a peça Minha escolha Tô pegando fogo Esse aqui não é muito bom não Olha o dano que ela me deu Vou tirar esse manto Tentar sobreviver aqui Esse manto aqui Não foi uma boa escolha não Ai Tô usando errado O negócio Pera aí Tô correndo aqui Como um doido Tentando sobreviver Esse manto aqui Foi a pior coisa De todas Pronto Pronto Sobrevivi aqui Olha o impacto dela Tomar mais um negocinho Pegar um montão de fogo Pronto Felizmente Esse manto antidragão Aí Não foi legal Opa Tomar mais um negocinho Vem pra cá Vou tomar mais outra Vem pra aqui Nossa Ela não para De encher a tela Com esse fogo Impressionante Isso galera Ela não para Ela não para Ela não para Ela vem muito pra cima É um dos bichos Mais difíceis Que eu acho Aqui no jogo É um dos mais chatos Você matar Ela é muito chata Ela é muito chata Ela dá um dano Muito forte Ela enche a tela Com esse negócio Ela vai estourar De novo Estourou de novo Correr Correr Vem pra cá Pronto Opa Já bota Botar o manto temporal Ah O manto temporal Não está aqui Ah Eu vou correr Para pegar esse manto temporal Galera Espera aí Vou voltar lá Porque eu peguei O pior manto De todos Manto antidragão Não Vou pegar o temporal Tá aí O manto ruim Que não é pra usar Na luna Não utilize Dragão Um dos piores mantos Que eu já usei ali Não deu efeito Nenhum Efeito nenhum Galera Não deu efeito nenhum Esse manto Um dos piores mantos Que eu botei ali Olha que ela tem Dano de dragão Então eu vou tirar Esse manto aqui E botar meu manto Temporal Temporal de novo E vou botar aqui Mais um barrilzinho Pronto Vambora Vamo lá Voltou a dormir Esse é bom Que eu vou botar mais dois barril Na cabeça da bichinha E pronto 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 Nem precisava ter pego o manto Mas não me arrisquei Galera Eita Nois Galera Nem precisava do mantinho Nem precisava do mantinho Bom A build Ela funciona Galera É porque realmente A Lunastra É um bicho Muito chato Pra mim Eu acho A Lunastra Um dos mais chatos De todos Ela dá muito dano Com esse Ataque dela Que ela tem É muito Dando um lascado Mesmo É muito complicado A Lunastra Pra mim É um dos mais complicados Que eu tenho Bem chatinha Galera Mas tá aí Até que a build Funcionou Tá aí de boa Infelizmente Eu morri uma vez Porque eu caí Justamente Em cima Daquela chama Azul Aquela ali Já era Caí ali Já era Então Tá aí Tá legal É uma build Interessante Eu gostei Lógico Estamos jogando Solo Solo Se fosse Em copy Talvez seria Diferente Em solo É mais complicado Então é isso Galera Então beleza Então até a próxima Build aí No Monster Hunter Valeu E fui